O peito de frango é uma carne extremamente versátil e rápida de cozinhar. É possível preparar peito de frango recheado, inteiro, em bifes ou desfiado, basta apenas usar a imaginação. O peito de frango é um peito de frango com molho de tangerina do blog Healthy Bites, que para além de ser um prato fácil e rápido de confeccionar, permiten conquistar todas as casas após a primeira dentada. Ingredientes Dois peitos de frango Um chá venasumo de tangerina 2 colheres de sopa amino coco QB 1⁄2 chávena farina de coco ou u fuba de mandioca Q, B, outside Preparação Corte os peitos de frango aos cubos Paseo Num copo alto Num copo alto misture o sumo de tangerina, o amino coco e o mel e com a varinha mágica triture tudo até ficar homogêneo. Adicione o molho na cassarola e deixe caramelizar e reduzir mexendo de vez em quando. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn hãy bấm like và đăng ký kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video.